Boa tarde, galera do canal Ciências Humanas TV. Mais uns vídeos de matérias que vão cair no concurso público do IBGE, esse concurso unificado, e eu vou estar estabelecendo uma análise do termo jurídico dos direitos e deveres de cada um de nós. Para que é importante estudar os direitos e deveres e garantias do cidadão? Para que o cidadão tenha conhecimento do que ele tem direito direitos esses que são estabelecidos na nossa Constituição, a atual Constituição, a Constituição cidadã, que, entre outras coisas, garante, pelo menos no papel, o direito à educação de qualidade. E a educação é distribuída, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em dois parâmetros, é dever do Estado e da família. A família, o responsável pelos estudantes, cabe à disciplina, o fato de ensinar os seus filhos a tratarem com a educação os seus professores. E dever do Estado, no que refere-se à educação escolar, que se divide entre as responsabilidades, o município fica com a primeira fase, até no máximo ensino fundamental, segunda fase. E o Estado fica com maior obrigação no ensino médio, e também tem algumas instituições superiores. E o governo federal, em sua grande maioria, tem responsabilidade com o ensino superior. É o ponto, né? Garantias de educação de qualidade, garantia que ninguém vai invadir... Nenhum agente da lei invada a sua casa sem um mandato. Garantia que toda pessoa tenha o direito de ampla defesa. Garantia do direito à propriedade. Ou seja, as garantias individuais têm muito que se assemelha às garantias dos direitos humanos. Direito à vida, direito à educação, à saúde. Direito a... Não ter sua casa invadida por um agente da lei sem o devido mandato. Garantia de nacionalidade para as pessoas que vivem muito tempo aqui no Brasil, ou mesmo para filhos de brasileiros que queiram obter a cidadania brasileira, documentos brasileiros, que, salve, tem que observar alguns termos. Por exemplo, o brasileiro, a pessoa que é naturalizada brasileira, ela não tem direito, por exemplo, de candidatar, pelo menos, no papel a presidente da república. Nem está no... na sucessão presidencial. Coisa que o Rodrigo Maia... O Rodrigo Maia desrespeitou isso, né? Mas... Esse é outro caso que eu posso vir a falar. Ou seja, o cargo de presidente da república só é para brasileiros nascidos no Brasil. E... em teoria. E... E os direitos e garantias é o direito a não ser torturado, a ter direito a um habeas corpus se uma pessoa imputar uma penalidade a você, não cabe a você provar a sua inocência, cabe a quem está te acusando provar que você fez o delito. Ou seja, faz parte das garantias individuais de cada cidadão, que é bastante pertinente em um órgão tipo o IBGE, que também, por conseguinte, quem pode ser indicado por uma FUNAI, ter esse tipo de conhecimento, garantias individuais. Por exemplo, os nativos indígenas, ter garantias indígenas, coletivas do direito à terra, do direito à propriedade nativo indígena. tudo isso, demarcação de terra, tudo isso está presente na Constituição cidadã de 88, que, ao contrário da era militar, garante direitos que na ditadura eram violados, principalmente do nativo indígena, dos quilombolas, entre outros segmentos da sociedade que tinham seus direitos vile e penteados no período militar, da ditadura empresarial militar. ou seja, apesar de alguns direitos não serem totalmente respeitados, como, por exemplo, a educação de qualidade, partindo da premissa que tem aluno chegando ao terceiro ano do ensino médio analfabeto, esse direito não é obedecido, tem que reformular. o governo tem, os governos em todas suas esferas de poder, tem que reformular e se unir para fazer um processo de alfabetização de qualidade consecutivamente. Se o aluno ele vai, ele aprende a ler de forma salutar, tudo vai melhorar nas etapas superiores da educação que ele for passando. e consecutivamente construiremos um sistema educacional de qualidade. A mesma coisa é a saúde. A saúde é necessário investir os recursos para que a saúde seja bem assistida. Em alguns municípios até são, embora tenha ressalvas, por exemplo, com o prefeito que agora está na minha cidade e mesmo com o outro. Uma coisa eu não posso negar, tanto isso como o outro, no que tange à saúde, eles administraram bem, porque a saúde no meu município de Aparecida de Goiânia está bem. Poderia estar melhor, mas sim. A educação mais ou menos, mas como todo lugar no Brasil, ou seja, direitos, quando se pensa em direitos, se pensa na ideia de que os cidadãos devem conhecer as leis para estar cientes das suas garantias e lutar pelas suas garantias. É isso que é esse conteúdo referente ao que vai cair no concurso público unificado. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que assistira esse vídeo. beijo.